Música Ontem a noite foi foda e ela quer repetir Mas o tal do ex dela tá querendo proibir Disse que ela mudou depois que me conheceu E não autorizava ficar com boy que nem eu No ar sai fora fi, você não manda nela Ela faz o que quer sem permissão, deserro ela Se ela quiser beber, ouvir na minha quebrada A sua opinião nem foi solicitada Se ela quiser curtir lá em casa, ela não te deve nada Quando tu tinha ela contigo, só sabia dar mancada E se ela me liga pra bandear de madrugada Se ela é dona da própria vida e tu é história passada Tanto faz se ela chorou por moleque bandido E se esse trouxa hoje vive arrependido Se ela quer sair comigo, não deve satisfação Se ela quer ficar comigo, não tem que pedir permissão Tem um sorriso lindo que me faz viajar Tem que ser muito otário pra fazer ela chorar Tem que se foder muito por trair um grande amor Tem que ficar sozinho pra fazer ela chorar Se ela quiser curtir lá em casa, ela não te deve nada Quando tu tinha ela contigo, só sabia dar mancada E se ela me liga pra bandear de madrugada Ela é dona da própria vida e tu é história passada Ela não te deve nada Quando tu tinha ela contigo, só sabia dar mancada E se ela me liga pra bandear de madrugada Ela é dona da própria vida e tu é história passada Várias noites perdidas, até se entender Várias noites bebidas, até me conhecer Perceber o que é, alguém que merece respeito Entender o que não, existe ninguém perfeito Sei o que ela precisa, dou o que ela quer Tem fases como a lua, essa perfeição de mulher Porque nenhum otário vai mandar na sua vida Se quer curtir na minha casa, ela é cinza e contida Em casa ela não te deve nada Quando tu tinha ela contigo, só sabia dar mancada E se ela me liga pra bandear de madrugada Ela é dona da própria vida e tu é história passada Ela não te deve nada Quando tu tinha ela contigo, só sabia dar mancada E se ela me liga pra bandear de madrugada Ela é dona da própria vida e tu é história passada E se ela me liga pra bandear de madrugada Olha só quem sabe também, só sabia dar mancada E se ela me liga pra bandear de madrugada E se ela me liga pra bandear de madrugada